Ei, Murilo Azevedo, já veio, caralho, já veio outra Eita porra, esse é o Murilo Azevedo, é a fonte do funk, toma É Mac Beats, porra Pagou de romance do meu lado, queria colocar o nome dela Falando pra família dela toda, que eu era o namorado dela Pagou de romance do meu lado, queria colocar o nome dela Cantou pra essa amiguinha, que eu era o crush dela Oi, piranha, vou te falar como é que é o procedimento na favela Que é só botadão, 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 botadão na escadela Eu vou empurrar nas piranha da favela Eu vou empurrando nela, vou empurrando nela Vou empurrando nela, chamando de puta e também a escadela Eu vou empurrar nas piranha da favela Eu vou empurrar nas piranha da favela Eu vou empurrando nela, chamando de puta e também a escadela Eu vou empurrando nela, chamando de puta e também a escadela Posso te empurrar, posso, posso te empurrar Tô doido pra te comer, mas antes vou perguntar Tô doido pra te comer, mas antes vou perguntar Novinha, posso te empurrar, posso, posso te empurrar Eu quero te empurrar, joga o popotão em mim Vem que eu tô facinho, vem que eu tô facinho Joga xereca, 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 xereca por cima de mim Joga xereca, 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 xereca por cima Joga xereca, 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 xereca por cima de mim Joga xereca, vai porra, joga xereca por cima de mim Ela quer o Mac Beats, ela quer o Luanzinho Joga xereca, 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 xereca por cima de mim Joga xereca, ah, ah, joga xereca por cima de mim Mac Beats, porra, ah, ah, oh Já era, é o último enviado